Sem um adeus Ouvi a chuva a cair, discreta, perturbando o silêncio dos meus sentidos. Não uma chuva molhada, brotada dos suspiros, das nuvens. A chuva que ao cair eu ouvi era de pétalas coloridas que suavemente acariciavam os meus pensamentos. Bati à porta das minhas emoções, como se fosse gente, mas sequer era o vento. Aquela chuva que só eu ouvia era feita de sorridentes marés de utopias, ondulando sobre improváveis anseios, que delicadamente mergulhavam na areia dourada das minhas ilusões. Porém, porém tão depressa o fenómeno iniciara, como indelicadamente terminara, sem um adeus, sem um sorriso, sem um beijo, sem absolutamente nada, além do vazio que me absorveu, despertando-me de um belo sonho. Poema e voz de José Carlos Moutinho Poema e voz de José Carlos Moutinho Poema e voz de José Carlos Moutinho